Bom dia pessoal, hoje estamos iniciando aqui mais um quadro na 2A automóveis, 2A na estrada e para esse início de quadro estamos fazendo os testes numa ix35, um excelente carro, vamos pegar a estrada aí nessa nave e eu vou explicando melhor sobre ela durante o caminho, vamos pegar a estrada, vem com a gente! Estamos aqui a bordo da ix35, esse excelente carro, esse é um ix35 2018, esse modelo saiu de fábrica com um motor 2.0 de 157 cv acoplado de um câmbio automático de 6 marchas que tem um modo de condução também semi-automático e com essa junção aí, despeja 19,2 kg torque de forças sobre as rodas, trazendo assim muita agressividade no carro, dando muito conforto também. hoje vamos pegar a estrada e durante a viagem eu vou informando mais vocês sobre essa excelente nave. Esse carro conta com muita tecnologia, com uma central multimídia completa, com GPS, computador de bordo, tem espelhamento do seu telefone também, ajudando muito na hora que você está dirigindo para atender um telefonema, conta com volante multifuncional, com piloto automático de velocidade, retrovisores elétricos e muito mais. conta também com o start stop na hora de dar a partida do seu veículo, então é um carro muito completo. venha correndo conferir, tudo isso e muito mais na 2A Automóveis. E é isso pessoal, estamos aqui encerrando o primeiro vídeo de muitos, o primeiro 2A na estrada. Eu espero que tenham gostado, se você tem alguma dúvida ou alguma dica para dar, será muito bem-vindo, tá bom? Espero que tenham gostado e lembre sempre, 2A Automóveis, um novo jeito de vender carros, o jeito certo de realizações. Valeu!